Olha, no domingo mesmo, durante perseguição policial, como nós já mostramos aqui, um suspeito foi morto em troca de tiros com a polícia, eu me refiro ao crime que matou o guarda municipal Paulo Sérgio, que foi sepultado ontem, debaixo de revolta e de muita emoção e comoção, dos seus colegas de guarda municipal daqui de Aracaju e de vários outros municípios do estado. Um outro suspeito está preso, nós mostramos ontem aqui com exclusividade para a TV Sergipana o vídeo feito pela polícia no momento que na madrugada do domingo para a segunda ele se apresentou à polícia. O crime está sendo investigado pelo departamento de homicídios, acompanhe os detalhes agora e daqui a pouco. A entrevista, não é o vídeo que nós colocamos ontem, é uma entrevista com o homem que se entregou. Você vai acompanhar como ele é contraditório no que ele diz. Acompanhe agora repercussão, trabalho da polícia, investigação no crime que matou o Paulo Sérgio da guarda municipal, na tela do Balanço Geral. As investigações levaram a polícia a este prédio abandonado no centro de Aracaju minutos após o crime. Nele estava Antônio Ramos de Oliveira, de 32 anos, apontado como o responsável pelos tiros que mataram o guarda municipal. Ele havia fugido para o local com uma moto roubada. Aqui houve confronto com policiais e ele acabou morto. Menos de 24 horas após o crime, Euclides Roberto Fonte Souza, de 19 anos, também acusado de participação no assassinato, se entregou. Neste vídeo, logo depois da prisão, ele admite ter agido com o comparsa, mas nega saber o porquê dos disparos. Eu não sei não o que ela tirou não, senhor. Eu não sei o que ela tirou não. Você estava com ele, pô. É triste o senhor. Você estava com ele o tempo todo. Ele não sabe o que ela tirou. Eu não sei não, senhor. Ele estava cheirando. Eu não sei o que ela tirou não. O guarda municipal, Paulo Sérgio Oliveira, de 49 anos, foi morto a tiros enquanto trabalhava no mercado central de Aracaju. Nestas imagens, é possível ver os dois suspeitos num box de ferragens minutos antes do crime. Apesar de um dos envolvidos morto e o outro preso, a polícia ainda não tem muita clareza quanto à motivação para o crime. Resta saber, por exemplo, se o guarda municipal já era um alvo do atirador ou se Antônio Ramos o matou para tentar roubar a arma dele. Nós, a princípio, nós tratamos esse caso como um homicídio porque algum relato no local de crime vem no sentido de que o autor já chegou atirando. Então, nós precisamos das imagens para realmente confirmar essa versão ou não. A outra do latrocínio é em função do que disse o Euclides. Exatamente. Em razão do que disse o Euclides, que disse que foi com o Antônio Ramos comprar carne no mercado e que em determinado momento, ele, sob efeito de entorpecente, resolveu praticar esse latrocínio. Mas isso é a versão dele e que nós precisamos verificar e confirmar ou não. Euclides tem antecedentes criminais e, inclusive, havia sido preso há poucos dias. O Euclides, ele já tinha antecedentes, inclusive, há 10 dias atrás, ele mesmo disse que foi preso com 26 pedras de crack e foi solto na audiência de custódia e colocado nele uma tornozeleira eletrônica, que ele retirou, ele tirou por conta própria e estava na condição de foragido. Além desse fato, ele ainda responde por roubo e por tráfico. Seis horas, onze minutos agora, nós ouvimos a delegada, acompanhamos a entrevista de Avenilson Santana com a delegada que está investigando o caso. Polícia não sabe ainda se houve um crime de homicídio ou se foi latrocínio. Latrocínio é quando se mata para roubar. Se eles mataram o Paulo Sérgio para roubar a arma ou se eles já foram para o mercado de forma deliberada para matar o guarda municipal Paulo Sérgio.